Lá-lá-lá! O Salve o Bonita Deus campeão de Senhor O É O Salve o Bonita Não É O que é isso? Tudo é sorrudo Não é doce essa duração O que é o nosso povo? O que é o passado é uma bandeira O que é o presidente é uma missão E o que é o primeiro nosso partido? De mão, de mão, de mão